Mudando de assunto, imagens e vídeos exclusivos sobre o acidente que matou o cantor Cristiano Araújo e a namorada dele esta semana. Uma fatalidade que emocionou milhões de brasileiros. A investigação já praticamente concluiu. A troca das rodas originais do carro provocou o acidente. E mais, a falta do cinto de segurança pode ser a causa da morte de Cristiano e Alana. Um casal jovem e apaixonado. Ela, estudante, 19 anos, à espera do resultado do vestibular para a medicina. Ele, cantor sertanejo, 29 anos, no auge da carreira e num mês de muito trabalho, por causa das festas juninas. Mesmo com o cansaço, a galera sempre dedica 100% da sua energia. Na volta de mais um show, o ponto final em tantos sonhos. A última apresentação de Cristiano Araújo foi em Itumbiara. A cidade fica bem no sul do estado, a 200 quilômetros de Goiânia, onde Cristiano morava. O acidente aconteceu depois de 70 quilômetros de viagem. 2h41 da manhã de quarta-feira, as imagens da lanchonete de um posto na estrada mostram o empresário do cantor, Vitor Leonardo, e Ronaldo Ribeiro, o motorista. Às 2h49, os dois deixam o local e voltam para a estrada. Dali a 21 minutos, o acidente iria acontecer. Ronaldo e Vitor estavam na frente. No banco traseiro, provavelmente sem cinto, viajavam Cristiano Araújo e Alana Moraes. Às 3h10 da manhã, Ronaldo perdeu o controle do carro, que rodou desgovernado por 40 metros até sair da pista em direção ao canteiro central. O veículo se chocou com a canaleta de concreto que divide as pistas e capotou várias vezes, por 55 metros. Cristiano e Alana foram arremessados para fora do veículo. Alana morreu na hora. O cantor foi levado a um hospital próximo, onde recebeu os primeiros socorros. De lá, num helicóptero, Cristiano foi transferido para a capital, Goiânia, mas morreu no caminho. Poucas vezes a cidade viu uma despedida tão emocionante. Cerca de 50 mil pessoas participaram do velório. Gente simples de todo o Brasil e ídolos do mundo sertanejo, como Leonardo, Jorge, da dupla Jorge e Matheus, entre outros, passaram pelo Centro Cultural Oscar Niemeyer. No dia seguinte, o caixão de Cristiano Araújo seguiu até o cemitério num carro do corpo de bombeiros. O pai de Cristiano, João Reis, muito emocionado, se sentou à beira da cova. Ficou ali por alguns minutos e precisou ser amparado para que o interro prosseguisse. As duas outras vítimas do acidente também se feriram. O motorista Ronaldo fraturou algumas costelas. O empresário do cantor, Vitor Leonardo, sofreu lesões no rosto. Os dois já tiveram alta do hospital. O teste do bafômetro comprovou. O motorista Ronaldo não bebeu. Uma perícia foi feita no local para tentar descobrir se as condições da pista contribuíram para o acidente. Aparentemente, não. Esse é um dos melhores trechos da BR-153. Não tem buracos na pista. A rodovia é duplicada, bem sinalizada. Além disso, era a madrugada e o movimento era muito menor. O carro do cantor seguia nesta direção, em linha reta. É impossível saber ao certo a velocidade do carro na hora do acidente. O velocímetro digital foi danificado. Mas o carro registra os dados numa espécie de computador de bordo. A polícia convocou a montadora inglesa para ajudar nas investigações. Nós solicitamos que a empresa que representa a marca do veículo no Brasil nos encaminhasse em engenheiros para verificar nos componentes do veículo, nos componentes eletrônicos, que é uma espécie de caixa preta, se eles conseguem retirar essa informação. Ainda há outra questão que intriga. Aqui pode estar a chave da investigação. As rodas do veículo não eram originais. Foram compradas já usadas e seriam de um outro modelo de carro. Aqui alguns pontos que chamaram a atenção da polícia. Um ponto de solda, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Provavelmente isso daqui também, nove pontos de solda. De que forma isso aqui contribuiria para o acidente, por exemplo? A estrutura fica frágil, não aguenta. Ainda mais provavelmente na roda traseira, onde ela sofre o torque do motor. Acredito que seria facilmente destruída essa roda. Essa solda, ela de alguma forma poderia ter contribuído para o acidente? A gente pode considerar que a roda quebrou durante o trajeto e ocasionou a saída de pista. O motorista havia sido avisado dos pontos de solda na roda um dia antes. Quem alertou foi a dona de um lava rápido, onde o carro tinha passado por uma limpeza. Depois do acidente, a filha da mulher telefonou para uma amiga. A conversa foi gravada. Vi, minha mãe me ligou aqui aos plantos chorando. Ontem eles lavaram aquele carro dele, ontem lá no Nova Jato. E o funcionário do meu pai não estava. Quem lavou o carro foi meu pai. E meu pai viu que a roda traseira do carro dele... Nossa, eu estou até sem ar. A roda traseira do carro dele, do lado do motorista, estava com a solda solta. E na hora que minha mãe foi entregar o carro para o Ronaldo, minha mãe falou... Ronaldo, a roda traseira está com a solda. E vocês que viajam muito, isso não é bom, é um perigo para vocês. Aí disse que ele olhou assim, está com solda, está... Não, mas o serviço é de boa. Ele falou, de jeito, né? E entregou o carro, sabe? Aquele carro que ele capotou. Nós fomos até o Lava Jato. Os donos não quiseram gravar entrevista, mas confirmaram a conversa e a lavagem do carro. Nessas fotos, o cantor Cristiano Araújo está no local e aparece justamente lavando a roda. Os destroços do carro ainda estão no pátio da Polícia Rodoviária Federal. A loja, que teria instalado as rodas no carro de Cristiano, divulgou nota dizendo que não vendeu as rodas. Para este especialista, uma mudança nas características originais do veículo, como a troca das rodas, prejudica e muito a estabilidade do carro. A roda original do veículo era uma, aro 20, e a roda utilizada era outra, pelo que a gente já viu, aro 22, tá? E era uma roda que provavelmente já tinha sido recuperada. Então, se aconteceu isso, pode estar intrinsecamente relacionado o acidente com um problema na roda. Na estrada, onde a velocidade é sempre mais alta, o risco de usar uma roda soldada ou inadequada ao tamanho do pneu é ainda maior. Em conversa com amigos, o motorista de Cristiano Araújo teria dito que o pneu traseiro estourou. Segundo Ronaldo, o estouro do pneu deixou o carro desgovernado. Pelo que ele me falou, eles não deram conta de segurar, devido à velocidade que estava. Então, eles não conseguiram controlar o carro devido ao pneu ter estourado. Já este perito, que analisou a cena do acidente, tem certeza, o pneu não estourou. Não tem marca de frenagem, não tem sucos que poderiam caracterizar que o pneu pudesse ter estourado e deixado alguma marca. Não tem. O carro é importado e conhecido pela segurança, como mostra a repórter Fabiana Oliveira. O veículo chega a 210 km por hora. Veloz e seguro. Testes feitos na sede da montadora garantem o bom funcionamento dos airbags. Ao todo, o veículo possui sete deles, incluindo dois laterais que protegem quem está no banco traseiro. O modelo do carro que pertencia ao cantor Cristiano custa mais de 220 mil reais. Aqui dentro, é possível perceber que trata-se de um carro espaçoso, muito confortável e exatamente aqui no banco de trás que viajavam o Cristiano e a namorada. A polícia ainda não sabe exatamente a posição em que eles estavam, mas há indícios de que os dois não usavam o cinto de segurança. Este especialista em trânsito explica a importância do uso do cinto de segurança. O cinto de segurança no banco de trás pode salvar uma vida? Exatamente, não só no banco de trás, mas com todos os assentos do veículo. Motorista, passageiro do banco dianteiro e no banco de trás. Sim, ele salva vidas. Neste simulador, dá para entender na prática o impacto provocado por uma batida de carro em velocidade baixa. Fizemos o teste com um boneco, sem o cinto. Mesmo com o carro a cinco quilômetros por hora, veja o que acontece com o boneco. Mesmo com tantos airbags no carro de Cristiano, o provável não uso do cinto de segurança traseiro foi a causa da morte dele e da namorada Alana. Nós entrevistamos o engenheiro Leandro Vani, especialista em pneus. Ele explica em que condições a roda original pode ser trocada. A roda pode ser trocada desde que sejam respeitadas aquelas questões que a gente colocou, né? A dimensão dela, a altura, o tipo de furação, a altura do conjunto pneu e roda como um todo. Desde que sejam respeitadas as recomendações técnicas. Você garanta que realmente essas características não são só parecidas, elas têm que ser iguais. O acidente que entristeceu o Brasil abalou também a blogueira Aline Schneider. Ela fez a última entrevista de Cristiano Araújo. Cidade, assim... Fiz tudo o que eu podia pra conseguir essa entrevista com ele, porque ele era um grande ídolo pra mim. É, ainda um grande ídolo pra mim. E jamais eu imaginaria uma coisa dessa. O Domingo Espetacular mostra a entrevista exclusiva com Cristiano Araújo daqui a pouco. Você vai ver também a relação com a família, com os fãs, na verdadeira história de Cristiano Araújo. Ele estourou com músicas de letras simples e melodias para dançar, divertidas. Cristiano Araújo gravou quatro discos em seis anos de carreira solo. Era um dos artistas mais tocados nas rádios e compartilhados na internet. Fazia 25 shows por mês no Brasil E no exterior. Mas a relação com a música começou bem antes. Cristiano Mello Araújo nasceu há 29 anos em Goiás Velho. A cidade é conhecida pelas ruas e casas históricas. A família tem músicos há quatro gerações. O pai de Cristiano, João Reis, também é cantor sertanejo. Mas o sucesso não chega tão fácil. João Reis tinha também um lava-jato em Goiânia. Um lugar onde duplas em início de carreira se apresentavam. Algumas foram para a frente, como Leandro e Leonardo E Bruno e Marrone. João Reis e Zenaide tiveram quatro filhos. Felipe, Nelson, Cristiano e uma irmã gêmea, Ana Cristina. João treinou todos para o palco. Eu tenho certeza absoluta que se você não estivesse presente na minha vida, eu teria virado outra coisa. Aos seis anos, Cristiano ganhou um violão. Estudou música. Começava a batalha pela carreira profissional. Nove anos de idade, meu pai já me emancipou para poder fazer shows em casas noturnas, em lugares que não podiam crianças entrar. Cristiano foi um jovem precoce. Gravou o primeiro CD aos 13 anos. Aos 17, formou com um amigo a dupla Cristiano e Gabriel. Aos 23 anos e solteiro, Cristiano foi pai pela primeira vez. João Gabriel nasceu do namoro com Luana Rodrigues. Ao assistir um show de Luan Santana, Cristiano tomou uma decisão. Iria fazer sucesso sozinho. É só você fazer assim que eu volto. Mas não foi fácil desfazer a dupla com Gabriel. Os empresários cobraram na justiça uma multa de sete milhões de reais. Gabriel também pediu indenização por danos morais e materiais. A justiça deu razão parcial apenas aos empresários, mas reduziu o valor para 600 mil reais. Aos 25 anos, Cristiano finalmente alcançou a fama. O jeito simples e sincero conquistava as fãs. A música Você Mudou teve mais de 40 milhões de acessos na internet. As redes sociais bombavam a carreira de Cristiano. Aos 27 anos e ainda solteiro, foi pai pela segunda vez. Nascia Bernardo, do relacionamento com outra namorada, Elisa Leite. Cristiano era o típico astro do sertanejo universitário. As músicas falam de muita paquera e festas. Na vida real, ele também era assim. Em 2012, Cristiano Araújo foi preso no condomínio de luxo onde morava em Goiânia por excesso de barulho numa comemoração. O cantor pagou fiança de 10 salários mínimos e foi liberado. Quando você é uma pessoa do bem que nunca teve nenhum vínculo com delegacia, com essas coisas, você se pega algemado na delegacia. Então, foi surpreendente e é uma imagem que eu quero que suma da minha cabeça porque eu sou uma pessoa totalmente do bem. E, assim, fiquei muito chateado com o que houve, com certeza. O maior sucesso de Cristiano Araújo vem em seguida. Uma letra curta, com refrão do tipo que gruda na cabeça. Bruno e Marrone também estão na primeira gravação do Barabere. O ritmo foi composto por Dojivan Dantas e Heinel, este último produtor de Cristiano Araújo. E também ganhou versões na voz de outros famosos, como Michel Teló, Alex Ferrari e músicos internacionais. Mas ele gerou também um novo processo contra Cristiano. Os integrantes da dupla Bruno Camacho e Cuiabano alegavam ser os verdadeiros autores da música. Teriam mostrado a canção para Cristiano em busca de uma parceria. Mostramos algumas músicas, algumas composições, porque a gente compõe muito. E deixamos essa por último, até então porque nós não havíamos registrado ela. Então a gente ficou com medo. Mas aí a pessoa que estava com a gente falou, não, pode mostrar. Cristiano Araújo foi absolvido. Com a ajuda das redes sociais, o sertanejo passou a fazer muito sucesso também no exterior. Em Londres, o show ficou lotado. Nas imagens deste documentário divulgado pelo cantor na internet, Cristiano aparece ao lado de Alana Moraes. Enquanto viaja de trem pela Europa. Alana tinha 19 anos, 10 a menos que Cristiano. Ela também era de Goiás e conheceu o cantor em uma festa. Nas imagens da turnê europeia, o namoro ainda estava no começo. É bom demais. Não, Cristiano, você ainda quer maquiar para o show? Só dois dias sem comer? A rotina de shows era cansativa também no exterior. Cristiano precisava encontrar energia para trabalhar... E conhecer a Europa. Alô galera, acabamos de chegar em Londres. Já dá tempo de fazer quase nada. Já é quase hora do show já. Acabou que... A turnê europeia explica um pouco por que Cristiano dependia menos do rádio e da TV do que os cantores das gerações anteriores. A impressão aqui é que eu lancei uma música no Brasil e, por exemplo, é com ela que eu estou. Lancei no Brasil não tem... Foi agora, semana passada, né? Semana atrasada. Chego aqui e as pessoas já estão sabendo. Esse negócio de internet não tem mais isso não. Aqui as pessoas sabem todas as minhas músicas. Cantam mais emocionadas do que as pessoas no Brasil porque sentem saudade, né? É muito emocionante, muito criticante ver as pessoas emocionadas aqui. Tem gente que chora. Vamos lá. Mata saudade dessa galera. Como estourou pela internet. E entre os jovens, Cristiano Araújo ainda não era tão conhecido pelo público mais tradicional. Mas isso já tinha começado a mudar. Apesar de ele já estar bem no auge, ele tinha muito mais para oferecer, na minha opinião. Ele ainda não tinha explodido nos grandes centros, principalmente em São Paulo e no Rio. Então, eu acho que ele estava ainda chegando a esses lugares com mais força. Laércio da Costa é produtor musical e trabalhou com Cristiano Araújo. Para o produtor, a humildade em assumir o sertanejo sem preconceito ajudou. O Cristiano, desde pequeno, ele é sertanejo, né? A família, ele sempre levou muito a sério o sertanejo. É que a música, ela vai tendo reformulações, né? Em levadas, em ritmos. Mas ele sempre defendeu a música sertaneja 100%. Cristiano também chamava a atenção pela conexão direta que tinha com os fãs. Como mostram essas imagens de Atlanta, nos Estados Unidos. Depois do show, eu me empolguei com aquela galera que estava quase quebrando as fornas para entrar ali para me ver e fiquei atendendo até quase amanhecer o dia. Fiquei bem cansado para a próxima viagem, mas acho que isso faz parte. Cristiano correu a vida inteira atrás do sucesso. E o sucesso durou pouco. O que eu mais quero é que você me queira Itumbiara, Goiás Noite da última terça-feira Cristiano Araújo se prepara para aquele que seria seu último show. Ele atende alguns órgãos de imprensa. Ao fim, ele é abordado pela blogueira Aline Schneider. Com ela, a conversa é mais longa. Cristiano aparece muito feliz. Você assiste agora, com exclusividade, a última entrevista de Cristiano Araújo. Prazer imenso estar com vocês aqui. Prazer imenso estar nessa festa bonita aqui em Itumbiara. O início da carreira. Estava contando agora aqui, eu tenho uma história muito importante aqui em Itumbiara. Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o Jorge, antes do Matheus. Antes dele montar a dupla com o Matheus, eu fazia show numa casa noturna que se chamava Luna, aqui em Itumbiara. Fazia show com o Edson Wilson Cover, com a minha dupla. E o Jorge ia nos meus shows e uma vez ele me pediu pra tocar no meu show. Eu falei, ó, só não arrebenta a corda do violão que não tem outra. E ele tocou e a gente ficou amigo. E ele nunca esqueceu disso. Começou a fazer um sucesso e me ajudou. Tudo que tem acontecido na minha carreira foi graças a essa ajuda que ele me deu. Abriu a minha cabeça na época, fazia barzinho. E comecei a rodar o Brasil inteiro. Então o Jorge e o Matheus são com certeza um dos pioneiros aí do meu trabalho. Tudo que tem acontecido, eu sou certamente grato a eles. Tem vários amigos aqui em Itumbiara que acompanharam isso tudo aí nessa época. O amor por Goiás. Descobrindo esse arraiá que... Agora quem aparece no vídeo é Camila de Castro, apresentadora de uma TV local. As melhores possíveis, além da festa ser tradicional, estou no meu estado, no meu Goiás. Um lugar que eu tenho história aqui em Itumbiara. Como eu já disse, tenho vários amigos. Tem essa história do Jorge e Matheus, o Wendel, que eu conheci também, que é empresário deles, que também foi um grande pioneiro na minha carreira. É muito bom estar aqui hoje. Com certeza a energia é diferente aqui. A loucura das fãs. Já teve uma fã que ficou escondida no guarda-roupa, no hotel já. Teve um fã que entrou no meu camarim, no show do Caldas Country. E o look que eu estava usando no palco, ele foi lá e pegou o look e vestiu e saiu. Ninguém percebeu que ele estava com o meu look. E embora, então, tem várias loucuras aí que a galera faz. Pingue-pongue. Churrasco ou sushi? Churrasco. Eu gosto de sushi também, mas churrasco é melhor. Isso aí. Loura ou morena? Morena. Tem que falar que é morena, porque senão a namorada briga, que ela é morena. Fazendo ou cidade? Eu gosto de cidade, assim. Eu fui criado, meu pai foi criado em fazenda, em roça, minha família toda. Então eu conheço essa parte deles me levarem, mas eu fui criado na cidade. Então, eu brinco que eu gosto de ficar na fazenda ou na praia, qualquer lugar que seja fora do meu cotidiano, uns 3, 4 dias. Quando dá 4 dias, eu fico doido pra voltar pra minha Goiânia, pra ficar com a minha galera, passar nos lugares que eu gosto. E ali, entre quatro paredes, um cafuné ou um puxão de cabelo? Uai, depende, né? Tanto que o cafuné é bom, tanto que o puxão de cabelo também é bom. A despedida. Para encerrar a entrevista, Cristiano Araújo dá uma palhinha. Pra romance é off, pra barrada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Eu fico tímido demais, eu fico vergonhoso. Quem conheceu Cristiano Araújo sabe. Essa timidez da qual ele fala era só brincadeira. O que ele era, de verdade, é otimista. E isso vai ficar na memória. Então nunca desista do seu sonho, é só ter essa força de vontade que a gente tem, você realiza o seu sonho. Tchau. Tchau.